Fala galera, beleza? Aqui é o Parmonek e eu hoje trago mais um Epic Tutorial, estou aqui com um tutorial de pagamento com money cart, galera. Você bota o money cart e você abre a porta, você só dá conta de sair, você não dá conta de entrar sem pagar, como se estivesse pagando com money cart. Vou abrir aqui o sistema para a gente dar uma olhada e vou explicar para vocês. Primeiramente, você bota o seu money cart, ele vem no Powered Rail, que não precisa empurrar ele. E aqui tem um item pouco usado no Minecraft, que é o Detector Rail em inglês e Trim Detector em português, que quando alguma coisa passar por cima dele, Epic Fail, ele vai ativar, entendeu? E aí, a ideia é, quando ele ativar, esse pistão joga a terra para cá e vai fazer com que essa energia dessa tocha ative a porta, que está bem aqui. E aí, aqui vai ter uma Redstone que leva até o Pressure Plate, vocês vão ver aqui, mostrar. Que leva até o Pressure Plate, que vai jogar a energia, a terra, né? É, como se ela estivesse aqui, vai jogar a terra de volta para cá, entendeu? Aí, tem que reiniciar todo o sistema. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, então vamos lá ao tutorial. Vamos ao tutorial, galera. Beleza, bora lá. Primeiro, você vai botar Detector Rails, né? Assim. É, Detector Rails não, é Powered Rail. Depois, você bota o seu Detector Rail, faz um buraco. Se você quiser pegar seus carrinhos para você, você pode botar um Powered Rail assim de lado, que os carrinhos sempre vão se juntar lá. Se não, você faz um buraco. Não quer pegar ele, então eu faço um buraco. Bota uma tocha de Redstone para ligar eles. E aí você já pode conectar. Agora vamos fazer o nosso pistãozinho, o nosso sistema do pistão. Você vai botar assim, um pistão de cá, um pistão de cá. Não esqueça de pegar qualquer bloco que você quiser. Vou pegar uma terra aqui normal, no lugar de um baú. O que tem que estar fazendo aqui, que eu não sei. E você vai botar um repetidor sem delay e uma tocha. Você atravessa esse bloco, bota um aqui, um aqui e bota... Caraca, minha porta. Ah, eu não sei onde fica a porta, então eu vou digitar porta. Beleza. Vocês colocam porta de ferro para eles não conseguirem abrir, tá? Aqui eu vou só botar aqui para ver se a porta está abrindo. É, está abrindo. E aqui você vai puxar uma Redstone. Botar seu Pertor Plate aqui, claro, né? E aí você bota, puxar uma Redstone e pronto. Está pronto o seu sistema de pagamento, né? Você vai jogar. Vai de abril. Beleza. Fechou. Entrou. Saiu. Tranquilão. Pronto. É... Galera, eu espero que vocês tenham gostado. É... Eu falei no começo do vídeo que o detector, ele detectava tudo que passava por cima dele, mas ele não detecta tudo, ele detecta só quando o carrinho passa. Entendeu? Só quando o carrinho, tá vendo? Se eu passar, ele não vai detectar. É... Outra coisa que eu queria falar é que eu consegui consertar meu microfone, por isso que eu estou fazendo o vídeo hoje. E outra coisa que eu queria falar é sobre... É... Séries que eu estou aprendendo a fazer. Eu tenho três tipos de séries aqui. Séries que eu posso fazer. Uma delas é... Eu não sei se vocês acompanham o canal do Venom, mas com certeza devem acompanhar, porque é um ótimo canal. Ele faz uma série, fazia uma série chamada Vênus e os Aventureiros. Eu tava pensando em fazer uma série tipo essa, só que sem modos e PVP o dia inteiro. E com alguns amigos meus. E... Outra série de mods. E tem outra série também, que são mapas random que eu pesquiso na internet e faço pra vocês. Posso fazer sobre Skyblock e tal. Aí eu vou deixar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no joinha. Se você gostou muito e viu o que te ajudou, clica no favorito aí. E... É... Deixe seu comentário sobre... Sobre essa... Sobre essa... Sobre esse tutorial. E... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.